Quem achava que seu José era um matuto rústico e insensível? Pois bem, se enganou, seu José é um matuto sensível. Ao receber os primeiros materiais, seu José não segura as emoções pessoal. Seu José, ao ver o sonho virando realidade, as lágrimas descem pessoal, não segura as lágrimas. Esse é um vídeo pessoal, para você compartilhar, para você mandar para aquele amigo, para aquele parente, para você mandar naquele grupo. Vamos viralizar esse vídeo? Sejam todos bem-vindos pessoal, a mais um vídeo do canal Nenê Nossas Coisas. Pessoal, mais uma vez aqui no sítio Dois Caminhos, em Arueira, na casa de seu José. Aliás, o filho dele já está com nós aqui. E aí, Jaiso? Como é que estão as coisas, Jaiso? Está bom, né? Para que pessoal? A gente está com uma surpresa para seu José. Que surpresa é essa, Nenê? Continue no vídeo pessoal, para você ficar sabendo. Uma super surpresa. Qual será a reação do seu José? Eu também estou curioso para saber qual será a reação da família pessoal. Uma super surpresa pessoal. Aonde está essa surpresa, Nenê? Opa! A surpresa está vindo ali no caminhão pessoal, bem ali atrás. A gente está aqui esperando o caminhão, para a gente seguir para a casa de seu José com o caminhão. A gente foi lá na casa de seu José, pegou o Jaiso e falou, seu José, nós vamos ali com o Jaiso. Daqui a pouco voltamos. E ele não sabe de nada. Ele não sabe. Qual será a reação dele, Jaiso? Melhor. Hã? Melhor. Tu acha que ele vai agir como? E aliás, tu acha que é o que Jaiso, que está vindo ali no caminhão? Sei, eu acho que é material. Material? Eita, Jaiso, será que é material pessoal? Então pessoal, falar em material, aqui embaixo está a vaquinha pessoal. Clique no link da vaquinha, que você vai lá para o site. Lá você consegue doar no boleto, no pix, no cartão de crédito, no cartão de débito. Enfim, qualquer valor pessoal, lá você consegue doar de R$1,00, de R$10,20. Lá é sem limite, digamos assim. Lá a escolha é sua pessoal. Agora se você quiser doar no pix, aí você vai aqui também, aqui embaixo na descrição, temos o pix. Também no primeiro comentário fixado, temos o pix e o link da vaquinha pessoal, para seu José. Se você doar no pix, depois você nos avise, dizendo que o valor é para seu José. Porque nesse mesmo pix pessoal, estamos recebendo doação para outras famílias. E é isso aí, o caminhão está vindo ali pessoal. Obrigado a todos vocês que estão colaborando, que estão fazendo, fazendo essa, como se diz, esse sonho virar realidade pessoal. Esse é um sonho antigo que está virando realidade. Graças a todos vocês pessoal. Muito obrigado mesmo, eu estou olhando aqui pessoal, que o caminhão está vindo ali. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aí nós vamos acompanhar o caminhão pessoal, filmar, para nós ver a reação de seu José. A partir de agora, no canal Nenê Nossas Coisas, mais uma aventura. Isso é uma aventura, não é isso? É. É, né? É. É aventurinha boa ou não? É. É boinha, né? É. Já isso, eu já fui para a escola pessoal. Ele estuda de manhã e agora já é quase 2 horas da tarde. Ele está aqui com nós. Muito obrigado, Jair, pelo apoio, viu? Sim. Muito obrigado, menino educado, menino simpático, menino trabalhador. E é isso. Vamos acompanhar seu, aliás, vamos acompanhar aquele caminhão ali, que vai lá para seu José. O que será que tem naquele caminhão? Já isso falou que é material. E se for material, quais materiais? Que tanto de material? Eita pessoal, a benção está apenas começando pessoal. Graças a vocês. Vamos lá pessoal, muito obrigado. E detalhe pessoal, ainda neste vídeo eu vou agradecer no nome e falar no nome de todo mundo que doaram, que ajudaram, viu? Neste vídeo, lá para o final do vídeo pessoal. Então você precisa assistir o vídeo até o final. Não saia do vídeo, que o vídeo está espetacular. Vamos lá pessoal, vamos nessa. E o caminhão está se aproximando pessoal, trazendo o que pessoal? Trazendo um sonho pessoal. Trazendo o sonho da família de seu José. Eita que lindo, maravilhoso pessoal. Que cena maravilhosa pessoal. Vamos falar no nome dessas pessoas que estão fazendo o sonho de seu José e sua família virar realidade? Vamos lá pessoal. Enquanto a gente mostra o caminhão indo para a casa de seu José, a gente agradecemos no nome, né? Vamos falar no nome e agradecer a essas pessoas, né? Pois bem pessoal, se eu esquecer e não falar no seu nome, você entre em contato conosco por favor, viu pessoal? Olha só. Quem fez esse sonho, né? Quem está fazendo esse sonho virar realidade por enquanto pessoal. Vamos lá. Seu Antônio Souza, 20 reais. Vamos lá. Davi Souza, 50 reais. Sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ela não quis que falar o nome. 50 reais, né? Messias de São Vicente do Ciridó, 10 reais. Obrigado, Messias. Antônio Fernando, 50 reais. Newton César, 10 reais. Um inscrito do Rio Grande do Norte, 20 reais. Maria José, 20 reais. Uma inscrita da Bahia, 20 reais. Vanda Helena, 30 reais. José Geovan, 5 reais. Gilvan José, 10 reais. Aldeísa Moreira, 50 reais. José Heraldo, 2 reais. Edilma Almeida, 5 reais. Antônio Carlos de Guarulhos, São Paulo, 50 reais. Cleitiano dos Santos, 5 reais. Um amigo de Brasília, 50 reais. Arodo Oliveira, 12 reais. Regina, 50 reais. Ana Lúcia, 30 reais, viu, pessoal? Regina mandou 30 reais. Uma correção aí. Ana Lúcia, 20 reais. Edinaldo Barro, mora em Pujuca, Pernambuco. Edinaldo fala, 20 reais. Cícera Pereira, 2 reais. Edirley Antunes, de São Paulo, 50 reais. Maria Lourdes, 50 reais. Girlene Jesus, 20 reais. Luiz Carlos, 50 reais. Uma pessoa que não quis se identificar, 100 reais. Jean Carlos, 42 reais. Elton Paulino, 100 reais. Vovó do Espírito Santo, doou, 100 reais. Marilza Silva, 10 reais. Edivaldo Antônio, 50 reais. Edivaldo Antônio, de Pernambuco, 50 reais. Francisca Franca, 50 reais. Francisco Gomes, 30 reais. Ricardo Alves, 50 reais. Manuel Alves, sua esposa Aparecida, mandou 60 reais. Obrigado aí, Aparecida, esposa de Manuel, que mandou 60 reais. Nayara Bentos, doou 50 reais. Juliana Rodrigues, de São Paulo, doou 20 reais. Francisco Fernando, doou 5 reais. José Vanildo, 22 reais. Romulo, Romualdo Silva, 20 reais. William Costa, 20 reais. Edson Souza, 10 reais. Francisca Dia, 100 reais. Reginaldo Santos, 5 reais. Maria Félix, de Imbu das Arte, em São Paulo, 20 reais. Francisco Oliveira, 2 reais. Geraldo Nascimento, de Carapicuíba, São Paulo, doou 50 reais. Antônio Socorro, Antônia, né? Antônia Socorro, 10 reais. João Batista, 2 reais. Genilda Oliveira, 12 reais. Francisco Costa, 1 real. Antônio Gonçalves, 50 reais. Vanderlei José, 30 reais. Leandro Ribeiro, aqui de Queimadas. Obrigado, Leandro Ribeiro. Mandou 80 reais. Ele mandou 100. Só que pra seu José é só 80. Então soma aí mais 80 reais. Porque 20, ele falou que era pra ajudar na minha gasolina. Obrigado, Leandro. 20 reais, viu? Então 80 reais pra seu José aqui, viu? José Barbosa, 10 reais. Marilene Aparecida, 20 reais. José Henrique, 10 reais. Cássio Costa, da cidade de Montes Claro, Minas Gerais, né? 20 reais. Vanderlei, de São Paulo, mandou ontem. Obrigado, Vanderlei. Vanderlei mandou 250 reais pra seu José. No total, Vanderlei mandou 320. Mas ele falou, Nenê, 70 é para sua gasolina, viu? 70 reais. E para seu José é só 250. Então, 250 para seu José. Aí temos mais aqui. Givanete Santos, 7 reais. Luciano Ferreira, 10 reais. Totalizando aqui, pessoal. Totalizando 2.015 reais. 2.015 reais a gente conseguiu pra seu José no Pix, pessoal. Aí a gente gastamos isso aí, pessoal. Com essas comprinhas que vêm aí em cima do caminhão. A gente gastamos 1.692. 1.692. A notinha está na tela aí, ó. Notinha na tela pra todos vocês verem. Enquanto isso, seu José está ligando nesse certo momento. Seu José liga pra mim nesse certo momento da edição desse vídeo. Seu José liga aperreadamente. Então, ainda vamos atender seu José. Daqui a pouco nós voltamos com a edição. Seu José estouro. Vamos lá, pessoal. Pois bem, pessoal. Depois de atender seu José. Ele ligou bem na hora da edição desse vídeo. A gente voltamos aqui a agradecer vocês, rapaz. Conseguimos aí 2.015 reais, rapaz. Muito obrigado mesmo, viu? Esse dinheiro foi expositado no Pix, viu? A gente gastamos aí 1.692. Como vocês viram na notinha aí. Pra comprar esse material que vem em cima do caminhão, pessoal. Vamos ver qual vai ser a reação do seu José nesse exato momento. Esse vídeo está espetacular, viu? Eu não sabia que seu José era tão sensível assim, pessoal. Seu José não segurou as lágrimas e cai no choro. Seu José fica sem reação. Seu José, ele tenta fugir. Se percebe que ele tenta fugir. Disfarçar que não está emocionado. Mas no fundo, no fundo, está emocionado. Vocês vão ver o que aconteceu nesse vídeo. Está espetacular. É um vídeo de emoção. É um vídeo de aventura. É um vídeo de realização. É um vídeo de conquista. É um vídeo de respeito. É um vídeo de consideração. É um vídeo de prestação de conta. De respeito com os escritos. Com vocês que estão nos assistindo. De respeito com as personagens. Enfim, é um vídeo de consideração, pessoal. É um vídeo de amor. A gente faz com muito amor e prazer. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando aqui na casa de seu José. Você vê que eu acelero a moto um pouquinho. Para chegar primeiro do que o caminhão, pessoal. Para a gente pegar a reação do seu José. Você percebe que eu vou embora na frente. Como diz o ditado. Para chegar primeiro do que seu José, pessoal. Para nós pegar as primeiras reações do... Do matuto, seu José, né? Pensei que seu José era duro. Aquele coraçãozão de pedra. Não é, pessoal. É um senhor sensível. Sensível, pessoal. Olha, já chegamos aí. Tá vendo? Agora é a narração original. Vamos lá. Tio José, como é que você está, José? Boa, mano. Tá bom? Boa. O que está chegando aí, José? Estamos escutando um barulho. O que será, hein? Material. Material? Será para que esse material, José? Deve ser para aqui, né? É, José? Deve ser, né? Será que é? Deve ser, né? E José fica sem acreditar. É. Uma carrada, pessoal, de material para José e sua família. Os primeiros materiais de muito, se Deus quiser, pessoal. São os primeiros de muito. José, parece que você está meio emocionado ou estou enganado. Pareto. Está emocionado, né, José? Opa, cuidado. Opa! Opa! Cuidado! O José ficou tão emocionado, ficou travado. Vem, vem! Vem! José, não resiste, pessoal. Não resiste. Tanta emoção. Muita emoção, né, José? Alguém já tenha feito isso por você, José? Nunca, não? Não, não. Nunca, nunca. Mas sempre tem um que faz, né? Sempre vai ter um, né, José? Sempre vai ter um enviado, né? É verdade. O José não segura, pessoal. Chega aqui. Os primeiros materiais aqui para a casa de José. E graças a Deus, graças a vocês, pessoal, conseguimos comprar aí 2 milha de tijolo e 20 sacos de cimento. Obrigado a todos vocês. José, fica sem acreditar. Travado, como se diz. Travou, né, José? O cara fica sem acreditar, né? É assim, né, José? Mas é real, José. É? É real. José fica sem acreditar aí, pessoal. Mas é real, viu? Os primeiros materiais chegam aí para darmos, né, o pontapé inicial para a casa de José e sua família. Não tem culpa de voar. Não tem culpa de voar. Não tem culpa de voar. Dá-se na barragem. Não tem barragem. Vai fazer. Ah. Agora, rafa. Tá bom, não? Fica sem palavras, José. Fica sem palavras, José. Fica sem palavras num momento desse, não fica? Fica, né? Só agradecer esse povo, né, José? É verdade, irmão. Só gratidão para esse povo, né, quem? É, agradecer a todos que, né? Todos que colaboraram, né? Todos que colaboraram, né? Que ajudaram, né? Que estão ajudando, né? É, que estão ajudando, né? Porque é difícil hoje em dia você achar alguém que faça algo por alguém, né? É, é verdade. As pessoas só pensam em si, né? É, é verdade. Mas mesmo assim, a gente formou um grupo, pessoal. E vou te ajudar o próximo. E aí está. 20 sacos de cimento e 2 milho de tijolos, José, para começar. Ô, José, vamos colocar o cimento aonde? Dentro de casa, né? Porque não pode ficar fora, não pode molhar. Pode molhar. Se é dolo! Se é isso, se é a mulher, se não deixar as putas cimentas ali, você dá para ali, né? Na casa, ele vai estar guardado nela. Vem guardado. Não, mas... Olha ali na sala, pode... Mas aí, se ela rascar lá. Olha aí, para ele taca. Taca. É, se ela cobre, se ela rascar. Bota o cobre. Cobre, é? É, manda o cobre. Oi? Já é chuva. Depois do choque inicial, Seu José, carrega apressadamente o cimento para dentro de casa, para guardar com segurança. Seu José, depois de ver que realmente aquilo é real, agora coloca a mão na massa, literalmente, pessoal. Pessoal, a gente precisamos completar 600 reais para a gente estar pedindo uma carrada de maçame para começar a obra de Seu José, literalmente. Porque nessa carrada aqui, desse material que está chegando aí agora, temos tijolos, 2 milho de tijolos e 20 sapos de cimento. Aí, logicamente, o que precisa o maçame ou areia, né? No caso aí, nós trabalhamos com maçame para assentar os blocos, né? Os tijolos. Quanto que custa, neném, uma carrada de maçame? Pessoal, uma carrada de maçame custa 600 reais. Quanto que temos? Temos 320 reais. Então, falta aí em torno de 300 reais para a gente completar e estar pedindo, ainda hoje, uma carrada de maçame. Se você colaborar, se você ajudar, se você mandar esse dinheiro para completar os 600 reais, a gente pedimos essa carrada de maçame ainda hoje. E se você quiser o contato da loja de material de construção, para você pedir e fazer o pix para ele, a gente damos o contato da loja, você faz o pix lá para ele. Enfim, e dá tudo certo, ele entrega aí, Seu José vai ficar feliz e a casa Seu José vai ser iniciada. Dá tudo certo, no final das contas. A galera em peso aí, descarregando aí, ó, todo mundo, as criançadas aí, ó, todo mundo, a menina de Seu José, as criançadas geral, descarregando. Todo mundo feliz da vida aí, descarregando o material. Enfim, todo mundo sem acreditar, né? São dois milhados de tijolo, vinte sacos de cimento, que chega para Seu José iniciar um tão sonhado e tão longe sonho, mas agora está tão perto, pessoal, tão pertinho do sonho de Seu José. Caminho foi embora, pessoal, e deixou aqui essa benção aqui, ó, para a família. Olha, são dois milhados de tijolo e vinte sacos de cimento. E José não esperava, José. Não é esperar não, né? Tanto material chegando assim de uma vez só. Não é esperar não, né? Não é esperar não. Mas o pessoal estão compartilhando, ajudando e esperar que ia ajudar, né? O que tiver o coração que tocar para ajudar, né? Tem que esperar, né? Muito bem, José. José ficou sem acreditar quando o caminhão chegou. Ficou sem acreditar. Ficou sem acreditar, José? Não, eu vi o caminhão deixando, deu jeito. Não é sobreviver aquele dele na frente daquele caminhão atrás. Deu jeito, deu certo, não é coisa para aqui. Eu fiquei pensando, ele já tem vôo. Porque eu olhei daqui, eu vi tijolo e se mete em cima. Pois bem, José, mas tu achou que era menos ou não? Tu achou que era menos, né? Não, a pessoa não sabe quanto vinha, né? Quando chegou aquele monte de cimento, monte de tijolo, aí a gente fica emocionado mesmo, né, José? Olha só, vem para cá, José, para nós mostrar aqui os vinte sacos de cimento que a gente compramos, pessoal. Vinte sacos de cimento que a gente compramos. E graças a todos vocês que colaboraram, que ajudaram, enfim, que estão ajudando para que isso possa estar acontecendo. Porque aqui, como se sabe, pessoal, olha só a cozinha da família aqui. Logo, logo, a gente teremos um ambiente, uma casa nova. Olha só, são vinte sacos de cimento, pessoal. Olha só, são vinte sacos, viu? Vinte sacos de cimento, você vê que tem dezenove sacos de cimento aqui, ó. Tem dezenove, dezenove sacos, mais um aqui que acabou estourando, né, colocou nesse saco aqui. Então são vinte sacos de cimento e dois milhas de tijolo para começar a obra de José aqui e a família. José, é muita coisa, José. É muita felicidade porque, para falar a verdade, poucos ganharam, assim, tanto apoio de início, José. Você está sendo, como diz o ditado, está sendo muito querido, muito aceito pelo povo que está assistindo, né? É verdade. Está sendo muito positivo, viu, José? É verdade. Se eu fosse uma pessoa, ninguém ajudava, né? Verdade, José. O pessoal vê que eu mereço, aí ajuda, né? Porque tem gente que, se fizesse umas coisas dessas, não ganhava nada, né? Não ganhava nada. Então você é merecedor, José. Você é merecedor de tudo, viu? Se Deus quiser, ter fé em Deus e o pessoal compartilhar, ver que está, vamos terminar, né? Vamos começar, né, José? Vamos começar e terminar. Vamos começar e terminar, né? Se Deus quiser, é Nossa Senhora. Então, pessoal, a gente precisa agora comprar uma carrada de areia, custa de maçã, custa 600 reais, viu? A carrada de maçã custa 600 reais, para não encostar aqui a carrada de maçã. Já temos aqui o cimento, temos aqui o tijolos, né? São dois milho de tijolos, aí está faltando, literalmente, o maçã. Maçã é um tipo de areia, pessoal, que assentamos tijolo com maçã, fazemos reboco com maçã. E custa 600 reais uma carrada. Olha, acabei de perguntar para o menino da Casa Matéria de Construção, ele falou que custa 600 reais. E a gente já temos 250 reais. 250 reais já temos, acabou de cair 250 reais. Então, falta aí 350, ou estou enganado nas minhas contas. É 350? Acho que sim. 350, parece que é. Bom, mas depois a gente vê direitinho. Lembrando que o Pix está aqui na descrição, pessoal, e o link da vaquinha está na descrição também. Se você quer doar qualquer valor, um real, dois, três, cinco, seis, sete, dez, vinte, não importa. Você clica aí no link, que vai lá para dentro do site. Lá você faz sua doação com cartão de crédito, com Pix, com boleto bancário, com conta corrente. Você faz sua doação no valor que você quiser, do jeito que você quiser. Ah, neném, eu quero fazer no Pix. Pois bem, temos o Pix aqui embaixo também. É só clicar aqui, aliás, clicar não, né? É só pegar o número do Pix aí e fazer sua doação via Pix, depois mandar o comprovante para nós. Para nós poder estar atualizando e falando no seu nome. Agora, lembrando, se você fizer via vaquinha, fizer a doação pela vaquinha, ou seja, na vaquinha, não precisa mandar comprovante para nós não, pessoal. Porque você já está fazendo lá dentro da vaquinha. A vaquinha é um sistema público, né? Então, todo mundo pode ir lá e ver quanto que tem. Então, não precisa você mandar o comprovante para nós, não. Agora, já, se você fizer a doação via Pix, aí você nos manda o comprovante para poder estar atualizando. Logo, porque nesse Pix a gente está recebendo dinheiro para três famílias. Então, senão a gente fica perdido se você não mandar para nós o comprovante. A gente fica sem saber para quem vai essa doação, né? Xuzé, você está de parabéns, porque poucos... Posso falar assim que poucos ganharam, viu? Poucos conseguiram ganhar, assim, tanto material de uma vez só, viu? Poucos conseguiram ganhar tanto material de uma vez só. Dona Leidinha, né? É. Dona Leidinha, a senhora esperava tanto material chegando de uma vez só, assim? Esperava, não. São 20 sacos de cimento, 2 milho de tijolo. É. É um bom começo, como se diz, né? É um bom começo, viu? É. Começando com o pé direito, né, seu José? É verdade, é verdade. Começando com o pé direito. Porque... Porque poucas pessoas... Uma casa nova para você, é. Porque poucas pessoas, pessoal, receberam tanto material de uma vez só, viu? De uma vez só. Para o quê? Para fazer uma casa nova. Tu não quer uma casa nova, não? Para fazer uma casa nova aonde? Aonde? Para a minha sala. Aqui, não. Na tua sala, não. Aqui, ó. Ali do lado. Ali, do lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. É. Do lado ali, ó. Onde tem um curral. Desse lado aqui, ó. É, uma casa nova. Uma casa nova. Ah, onde você está? Hã? Ela falou o quê, José? Uma foi do tijolo. Desse lado aqui, ó. Tem a casa nova aonde. Uma nova aonde ali, ó. Sim, ali. Então é isso, pessoal. Ela fica... Ela fica ansiosa para... Querendo saber, né? É. Querendo saber o que está acontecendo, né? Ela fica querendo saber... Oi. 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 Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Aí, lembrando, pessoal. Para começar aqui, precisa da areia, do maçame. Se você quiser colaborar com a carrada de maçame, o Pix está na descrição, viu? O Pix. Nosso Pix, né? Aí, depois que você fizer a transferência, o depósito, via Pix, aí você nos avisa aí, viu? Lembrando que a carrada de maçame é seiscentos reais. Seiscentos. Encostamos aqui o maçame. Já temos o tijolo. Oi. E o cimento. É hora de começar de pôr a mão na massa, literalmente, né, José? É verdade. É hora de pôr a mão na massa. Bom dia. É verdade. Agora... Bom dia. Ela está com o rinfo de trigo, só ainda está saindo lá. Agora, José e dona Leidia. Leidia ou Leide? Leida. Leida. É. Leida. É como? Leida. É Leida? Leida. Leida hoje. Agora, a pergunta é o seguinte. Quando for marcar a casa, qual o tamanho da casa que vocês precisam? Não é que vocês querem, é que vocês precisam. Vocês precisam por causa do tamanho da família de vocês. Olha ali. Como que é? Ela dorme com quem? Vamos, vamos... Ela dorme mais em Deus. Ela dorme mais em vocês. Então, um quarto é um quarto para você, você e você, né? É. Aí, seria um quarto... Mais dois quartos, pessoal. Então, seria uma casa de três quartos. Porque tem uma mocinha e tem o rapazinho. E, como se sabe, tem que dormir separado. É. Ó. Então, pessoal, seria uma casa tipo a casa do seu Assis. Que nós fizemos lá de três quartos. Uma casa de três quartos e a gente vamos tentar fazer varanda na frente e varanda atrás para colocar umas grade, gradeado e tal, para ficar fechado e ela poder circular dentro da varanda e tal, ficar mais livre, digamos assim. E mais espaço para ela andar, né? Mais espaço. É, viu? Mais espaço. A gente vamos tentar colocar as portas de... As portas mais... De aço, né? De ferro, né? Que é umas portas de ferro que a gente manda o ferreiro fazer. É. Porque só aguenta... Só aguenta. Só aguenta se for uma porta de ferro mesmo, né? Pois é. Porque senão ela... Ela quer. Cansou. Cansou já? Ela já cansou? Cansou. Cansou. E é isso? Tu pensou que era o quê, Chega? Pensei que era material. Tu pensou que era material? Foi. Ah, tu tá esperto. Agora a senhora pensou que era o quê? Quando a gente foi pra lá. A gente falou assim, vou ali e tal, volto já. Não, eu pensava que... Eu fiquei pensando, é bem algum material que vai chegar e vai fazer surpresa a José. Ah, tu já se ligou também. Tu pensou isso. Foi. Foi. Então, pessoal, é muitas emoções como se diz. Vê como diz a música. É muitas emoções, viu? Muitas emoções aqui pra família porque... Vocês, como o José falou, já tinham ganhado... Não tinha ganhado tanto material, tanta coisa de uma vez só, assim. Não, não. Não, não. Quer ver, pessoal? Vou mostrar aqui a notinha. Que nem vocês viram aí na prestação de conta. Vocês viram que eu mostrei a notinha, né? Mas eu vou mostrar aqui a notinha novamente pra vocês verem quanto que custou esse material aqui. Vou mostrar aqui. Já isso. Estaca a notinha aí na mão, pessoal. Quanto que custou aí, Jair? Diga aí pra nós. Vamos ver aqui, Jair. Você vai vir aí e tal. É aqui? Aí o valor final aí, Jair. 1.695, é um doido? E dois. É. 1.692. 1.692, pessoal. Tá mostrando aqui pro pessoal, Jair. Segura assim pro pessoal, tá vendo? Eu já mostrei aí na prestação de conta, mas tô mostrando aqui de novo, pessoal. Tá vendo aqui o valor final? E aqui está, tá vendo? Tudo direitinho aqui. 2.800 de tijolo e 20 sacos de cimento. Lembrando pessoal, se você quiser comprar o material direto na casa de material de construção, esse é o número dele aqui, ó. Você compra ele, faz o pix pra ele e manda ele entregar aqui. Vamos supor, 2, 3, 5 sacos de cimento, 10 sacos de cimento, enfim, areia, tijolo, ferro, brita. Não sei o que você quer comprar. O que você quiser comprar pra família aqui, quiser comprar direto na casa de material de construção, né? Você entra em contato aqui, pê esse número aqui, ó. E diz que é pra seu José aqui do sítio Doze Caminhos em Aroeira, que ele sabe quem é. Ele acabou de sair daqui. Tudo bem, pessoal? Aí... Aroeira. Aroeira. Aí, pessoal, ele entrega aqui. Ele entrega aqui tudo direitinho. Aroeira. 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 A gente procurou, ligou na clínica lá em João Pessoa, e um especialista, qual foi o especialista que eu falei naquele dia? Foi o neurologista. Custa 120 reais, pessoal. A consulta, é a consulta, pessoal. 120 reais custa, numa clínica lá em João Pessoa. É uma clínica popular lá. As consultas são mais baratas, porque é conveniado e tal, não sei o que. 120 reais é a consulta de neurologista. É isso, especialista responsável pelo esse tipo de problema, que é esse tipo de problema mental e tal. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos que estiveram até aqui nesse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus pague a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Enfim, aqueles que colaboraram, aqueles que deixaram o like, aqueles que deixaram os comentários. Aqueles que estiveram com nós até agora, né? Já é isso. Muito obrigado a todos, né? É, viu? É, tá? É, tá? É verdade. É o sol. Tá ansioso pra começar? É, começar, se Deus quiser, né? Começar. Começar. Começar, se Deus quiser, Nossa Senhora. Se Deus quiser. Os primeiros materiais chegaram pra casa do seu José? Chegaram. Chegaram, né? O pessoal... Os primeiros de muitos, José, com certeza, viu? Eu acho assim que... Eu acho assim que, por meu pensamento assim, eu acho que eu não sou uma pessoa, porque todo mundo... Estão com prazer de me ajudar, né? Para mesmo? Se fosse uma pessoa, ninguém ajudava, né? Todo mundo corria, ninguém aparecia, né, José? Não aparecia ninguém, não. É gente de todo lugar, que nem conhece. Nem conhece, pessoal, mas ficou comovido com a história de vocês aqui, viu? É. Ficou comovido e quer ajudar de alguma forma, né? Não adianta a pessoa falar, a pessoa só fala o que tem. Se não tem, não adianta dizer que tem. Posta a realidade e pronto, né? Não está daqui, não tem. Eu estou esperando aí, esperando aí vontade do povo, o coração do povo, né? Me ajudaram. Eles fazem isso, o que eles fazem isso, Deus redobra, né? Os dedos, né? A gente está redobrando. A gente está redobrando. Se quer, tu. Pega um papel de gelo, para de palma. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.